Você já ouviu alguma mentira hoje? O dia 1º de abril é o dia das brincadeiras no trabalho, entre os amigos ou em qualquer outro ambiente. Mas você sabe como começou essa história? Rápido, fale uma mentira! Ah, o que eu falo? Qualquer coisa, rápido! Fala que está usando roupa íntima feminina! Eu estou usando roupa íntima feminina. Ué, você está? É claro que não estou! Pois eu acho que você está usando. Não estou! O que é tipo? É uma tendinha! Deixando as brincadeiras e a história do dia da mentira de lado, esse hábito está presente na vida do ser humano. E é comprovado nas ruas. Jope com os colegas do trabalho. O que houve, Jorge? O que houve o quê? O que houve? Por que você estava falando esquisito? Eu não estou falando esquisito. Por que você falou estranho quando eu te perguntei onde é que você estava? Eu não estava falando estranho, eu estava falando normal. Jorge, você sabe que você não sabe mentir? É claro que eu sei mentir. Você tem costume de mentir, contar alguma mentira? Rapaz, não. Até que não. Mas em que situação você já teve que contar uma mentira? Uma mentira? Ah, são várias. Às vezes, situações até inecessárias. Seu namorado já contou uma mentira para você? Já. O que, por exemplo, você descobriu? É... São tantas. É verdade? Você é um bom mentiroso? Não, não, não. Você já precisou mentir muito na sua vida? Você já contou alguma mentira? De contar uma mentira, já sim. E situações já te levaram a mentir? Tipo, com meus pais e tal. Ah, vou sair e vou para outro lugar. Sendo que eu distorcei a conversa. E você já precisou mentir muito na sua vida? Cara, já um pouquinho. Como o que, por exemplo? Trabalho, em casa? Em tudo quanto é lugar, cara. Trabalho, casa, família. Tudo quanto é lugar a gente fazer só tomar mentira. Mas não uma mentira, assim, uma mentira leve. Não uma mentira pesada, assim. Quais são os sinais que você acha que uma pessoa que está mentindo dá? Ela não encara você. É. E o senhor, o senhor sabe contar mentira? Rapaz, eu não vou te contar uma mentira, porque eu estou acabando de ir agora atrás do meu curioca e fugiu com o gaiola e tudo. É verdade? Não é história de pescador, não. Não, não. A psicopedagoga Cristiane Lima fala dessa realidade na vida do ser humano. Carol, o pessoal do Chega Aí, a gente está aqui para conversar com a Cristiane Lima, que é psicopedagoga e também assistente social, para a gente falar um pouco dessa mentira. Cristiane, hoje todo mundo brinca, né, dia 1º de abril, conta uma mentirinha, faz uma brincadeira, mas existem alguns perigos na mentira, né? Existe uma mentira que é socialmente aceitável, mas existe também uma doença, né? É verdade, é preciso que haja essa distinção muito clara, né, do que aquilo que é socialmente aceitável, que você vai fazer simplesmente para agradar uma pessoa, porque seria desagradável você falar de outra forma. E existe aquela mentira desnecessária, né, que você está mentindo porque simplesmente não consegue controlar esse impulso. O que seria uma mentira aceitável? De repente você elogiar alguém, ah, essa roupa está legal, ah, está, está bonita, nem tanto, mas você não precisa dizer que não está. Isso seria uma mentira socialmente, né, justificada, digamos assim. E ela não consegue identificar também que ela tem esse problema? Tem dificuldade, porque chega um determinado momento em que ela sente dificuldades em controlar até para ela mesma o que é verdadeiro e o que é falso, né? Ela perde um pouco o chão, sai um pouco da realidade. Então, se ela não consegue identificar isso, naturalmente ela também terá dificuldades em admitir. Cristiane, e na educação das crianças? Toda criança, às vezes, conta uma história, cria alguma situação, às vezes para livrar de uma surra dos pais, né, ou para tirar alguma vantagem, como, por exemplo, deseja ir para um lugar e diz que vai para outro. Como que isso funciona na educação das crianças? Aonde isso é aceitável e onde que os pais precisam corrigir, para não ter futuros mentirosos? Toda criança passa por essa fase. É natural, mas não quer dizer que deva ser ignorado, né? É muito importante que os pais estejam próximos. Se a criança conta uma mentira para não ser punida, para não ser castigada, isso pode ser justificável. Mas é importante que os pais estejam próximos, conversem para que isso não se repita, porque mentiras pequenas agora podem virar grandes mentiras depois. Ele vai começar a achar que é muito natural mentir, que faz parte da vida isso, e não é verdade. A verdade, então, é sempre a melhor saída? A verdade é a melhor alternativa sempre. Mesmo que doa, né? É muito discrepante a diferença entre quando você está falando a verdade e você está mentindo. É gritante mesmo. Desculpa, amor. Está muito difícil para mim falar a verdade, porque a verdade é meio constrangedora. Eu estava no p*** com os colegas camendo p***s. Por favor, fala a verdade, Jorge. Estava jogando CS com meus amigos, uma lan house. Oh! Desculpa. Não precisava ter mentido. Tem nada de errado em jogar CS, tirando que é ridículo. Desculpa. Eu só menti mesmo porque eu te amo. Uhul. Eu também te amo.